Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo, primeiro dia do ano Começando um vídeo aqui pra vocês, mas dando uma mensagem de feliz ano novo E compartilhar um pouco aí das coisas que vai acontecer, que estão pra acontecer e tudo mais A gente pode compartilhar esse ano pra vocês Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo já falando, mais um vídeo começando Tava sumido aí nos últimos dias, invadido o canal aí Mas eu tirei uns dias, tô aqui numa cidade chamada Mairink Eu vim aqui passando novo com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família E aí eu acabei me desligando total Mas vamos começar o ano, né? Já tem gravação hoje, dia 1º de janeiro Já tem gravação pra gente ir, que vai pro ar próximos dias E esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido Mas pra deixar uma mensagem aí de feliz ano novo pra vocês Agradecer todas as amizades feitas no ano passado, né? O pessoal que acompanha a gente novo aí No passado tivemos aí um ganho de mais de 20 mil inscritos aqui no canal Então é um canal pequeno, mas é um canal muito focado Então é bem bacana, assim Mesmo assim esse reconhecimento, esse interesse de vocês Pelo conteúdo aqui gerado Então bora lá mais um ano Esse ano, ano de salão da iCash É um ano que a gente trabalha bastante É um ano que a gente volta pras viagens Agora essa questão de pandemia indo embora Então a gente volta a viajar, a gente volta a trazer mais coisas pra vocês E a intenção, gente, é sempre essa É crescer todo dia É desenvolver todo dia É gerar produtos novos todo dia Que é o que a gente faz, o que a gente gosta E nada seria possível sem vocês Então o único pedido que eu tenho pra vocês nesse vídeo aqui É ir nos comentários Deixar um feliz ano novo Não pra mim Se quiser deixar um feliz ano novo pra mim, lógico Obrigado, agradeço Mas Pros caras que estão aqui todos os dias com a gente Comentando, conversando, compartilhando As ideias Desejo aqui também um feliz ano novo pra toda a equipe do Salão da iCash É... Que esse ano Depois de dois anos o pessoal vai trabalhar Né? E muita coisa positiva Muita coisa boa Muito dinheiro no bolso pra todo mundo Pra gente gastar em mais miniaturas E é isso Então essa semana eu tô aqui no Brasil Tô aqui em São Paulo É... No sábado já vou embora Infelizmente porque Olha isso aqui, ó Olha que coisa boa, cara Clima bom, clima favorável Mas infelizmente Eu tenho que ir embora Mas semana que vem a gente tá em Portugal lá E na outra semana já vou estar nos Estados Unidos E muito conteúdo Lá em Portugal A gente tá com uma agenda bem bacana Vamos tentar trazer um conteúdo bem bacana com vocês Vai eu e o Michael pra lá Na outra semana também tem novidades Pra MG Minis Lá diretamente nos Estados Unidos E vamos trabalhar todo dia Que a gente não para Eu deixei de gravar aí três dias Porque... E na verdade eu só deixei de gravar Porque eu tive problemas com o meu filho Né Quem me acompanha ali especialmente no Instagram Viu que meu filho ficou hospitalizado Infelizmente Teve um problema respiratório E foi internado por quatro dias A véspera de Natal O Natal Tudo Infelizmente a gente não teve ceia Mas foi Pra cuidar dele, né Ele ficou internado Mas deu tudo certo Tá bem, tá brincando Vai ter que fazer um tratamento Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tô ofegante já, né Porque Cinco, seis dias aí já bebendo Sem parar Comendo E aí vem uma subidinha dessa Primeiro de janeiro Do ano Aí não tem quem aguente Mas enfim Novamente Muita novidade desse ano Compartilha Vamos fomentar esse hobby Vamos crescer cada dia mais Juntos E é isso Vejo vocês em março Pessoalmente Pra quem for de São Paulo Dia 8 Antes de eu ir embora Vai ter uma reuniãozinha Vou deixar na descrição Aqui as informações E vou postar lá no meu Instagram também Tudo pra vocês Valeu Gostou Curta, compartilha Antes de sair Manda aquela mensagem Que a gente combinou aqui Valeu Até amanhã Mostrar a novidade De uma coleção de um cara Top E vou postar até o sete Semana